E aí, pessoal? Vamos continuar os nossos bate-papos aqui? O formato da aula vai ser um pouquinho diferente porque eu vou passar, neste e no próximo encontro, por dois editais. O primeiro deles é o da Polícia Rodoviária Federal. Se você não está interessado na área policial, já viu esse edital, já fez, pode pular a aula, de boa. Vai para a próxima, a próxima vai ver a área administrativa, um edital de área administrativa do Senado Federal de 2022. O que eu quero aqui com vocês é fazer uma coisa que muito candidato negligencia. E se você fizer, você estará à frente de muitos candidatos no seu concurso público, que é ler o edital. Tudo que está proposto no edital não pode ser surpresa para você no dia da prova. E tem muito candidato que chega no dia da prova e fala, Ué, era isso? Ué, eu tinha que fazer isso? Ué, eu tinha que ficar tanto tempo antes da liberação da sala? Eu tinha que ficar obrigatoriamente uma hora? Eu tenho regra para isso? Tenho regra para aquilo? Nossa, essa matéria ia cair no meu edital? Essa matéria... Cara, as pessoas não leem o edital. E aí, é publicado o edital e essa talvez seja a maior raiva de uns professores. Eu, inclusive. De aluno que não leu o edital. O cara é candidato para o concurso público e ele negligencia essa parte. Então, eu vou te mostrar aqui como você tem que ler o edital. Como assim, Douglas? Você vai ler o edital todo comigo? Não, eu vou te mostrar as partes importantes do edital, para que você, em qualquer edital que for publicado, já consiga pescar essas partes. Um edital, ele é uma espécie documental. O que significa ser uma espécie documental? Ele é um modelo. Quando o edital tem sua função, que é um edital de concurso público, ele vira um tipo documental. E esse tipo documental continua sendo um modelo. Ele só vai mudar o seu detalhamento de banca para banca, de órgão para órgão, de carreira para carreira. Significa que você vai ter as informações, quase todas, na mesma disposição. Às vezes, até o número do tópico do edital vai coincidir de uma banca para outra e um concurso para outro, cara. Então, você precisa saber ler o edital. E saber ler o edital faz muita diferença em você como candidato. Porque lá você pesca as informações principais, não precisa ficar perguntando a ninguém, não precisa perder o seu tempo, fazer os seus professores perderem o tempo precioso deles, que eles podiam estar criando conteúdo teórico para a sua prova. E estão lá, tirando uma dúvida de publicou o edital, o cara pergunta quando é a prova. Ué, você abriu o edital? Lá tem data da prova. Tem, inclusive, na maior parte dos editais, o período que a prova vai ser realizada, se vai ser manhã ou tarde. Os editais bons, realmente, eles publicam até o horário que vai ser realizada a prova. De oito e meia da manhã a meio-dia, que você vai ser no período da manhã, ou se vai ser de oito da manhã até meio-dia. Na parte da tarde, a partir das quinze até as dezenove, quanto tempo você tem de prova, quantas questões vão cair. Todos esses detalhes estão no edital. Então, essa puxada de orelha, eu já dou de antemão. Muita gente chega para fazer as provas sem fazer a leitura do edital, sem saber o que te espera. Existem provas, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, que eles te obrigam a ficar pelo menos três horas dentro da sala. Então, a partir do momento que você entrou, você não pode mais sair por três horas. E tem gente que não sabe disso. E aí o cara acaba a prova rápido, ou, pô, desiste lá de fazer no meio do negócio. Fala, não quero mais fazer isso aqui, estou vendo que está difícil e tal, quer sair. Não pode. Por quê? Porque ele não leu o edital, ele não sabia qual era a regra do negócio. Tem gente que quer sair com o caderno de prova, fica enchendo o saco do fiscal. Não leu o edital. No edital está claro, não pode sair com o caderno de prova, você vai sair com uma colinha ali do seu gabarito. É a única coisa com a qual você pode sair. Provas da Fundação Carlos Chagas, normalmente, são assim. E a pessoa não sabe. Por isso, é muito importante que você entenda o edital, que você leia, faça a leitura do edital, tire as suas dúvidas possíveis no edital. Alguma coisa que não ficar clara, existe um instrumento chamado impugnação do edital. Você pode impugnar o edital, você pode tirar esclarecimentos com o órgão que está publicando a respeito de alguma coisa. Por exemplo, o cara colocou no conteúdo programático noções de licitações. Ponto. Ele só falou isso. Ou licitações e contratos. E ele não falou. Qual era a legislação? Qual era o detalhamento? Quais as partes da legislação? Você pode perguntar. Você tem instrumentos para poder fazer isso, inclusive. Você tem lá as regras para solicitar, por exemplo, a isenção de inscrição. Se você tem alguma... Você entra nos pré-requisitos lá, com dificuldade financeira, pessoas consideradas pobres, da linha de pobreza, qualquer coisa do gênero. Eu não cheguei a ler todas essas regras, mas tudo isso está sempre no edital. Pessoas que precisam lá concorrer à vaga de pessoa com deficiência. Se você é pessoa com deficiência, você tem suas regras específicas no edital para você poder concorrer à documentação que você tem que encaminhar. Pessoas autodeclaradas, pretas ou pardas, também tem lá a parte de... Procedimento de etéreo-identificação que vai acontecer durante as etapas do concurso público. Tudo isso está no edital. As pessoas não sabem. Ah, tem isenção de inscrição? Cara, todos os procedimentos de isenção de inscrição estão no edital. Então vamos dar uma olhadinha em um edital específico? Eu vou mostrar aqui para vocês um edital da Polícia Rodoviária Federal que foi publicado em 2021. Está lá no início de 2021. Mais precisamente, no dia 18 de janeiro de 2021. Eu vou destacar as coisas importantes aqui com vocês, só para vocês darem uma olhada junto comigo, tá? Vamos lá. Disposições preliminares. Vai ser um concurso público. Ótimo. Se você quiser fazer um... Um Ctrl F lá no Diário Oficial por vezes e procurar concursos públicos, normalmente é assim que vai aparecer. E vai ser executado pelo Centro Brasileiro de Avaliação e Promoção de Eventos. Sebrasp. Você já sabe qual é a banca organizadora do concurso. Parabéns. Você está avançando como candidato. Olha que coisa maravilhosa. O concurso será de abrangência nacional. Opa! Ótimo. Ótimo saber que será um concurso de abrangência nacional. Novos policiais e oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e interesse público. Significa que você vai ter um concurso nacional realizado normalmente em todas as capitais. Depois a gente vai ver que é isso que está aparecendo. Etapas do concurso público. A gente não acabou de falar das etapas. No seu edital ele diz quais são as etapas do concurso público. A primeira etapa compreenderá as seguintes fases. Qual será a primeira etapa? Prova objetiva e discursiva. De caráter eliminatório e classificatório. Então, você pode ser eliminado caso você não tire o mínimo necessário em X disciplinas. Ele vai te dizer qual é esse mínimo, qual é a regra para a eliminação. e também será classificado a partir do momento que você atinge esse mínimo dentre os outros candidatos. E aí você vai ter qual outra fase? Exame de aptidão física, teste de aptidão física, avaliação psicológica ou teste psicotécnico, avaliação psicotécnica, exame psicotécnico, apresentação de documento, apresentação dos documentos necessários lá para o concurso, avaliação de saúde, o exame de saúde e a parte de avaliação de títulos. Então, você tem todas essas etapas no concurso e você descobriu isso nas primeiras 15 linhas do seu edital. E a galera perguntando para várias pessoas diferentes, sendo que na primeira página já estava por lá. Segunda etapa do concurso será o curso de formação policial. Outra etapa de concurso pode aparecer aí para você. Tá bom? Teste de aptidão física você ainda vai ter no curso de formação. Então, durante o curso de formação você vai ter mostrar aptidão física à atividade, avaliação psicológica continuada e avaliação de saúde também continuada durante a execução do curso de formação lá na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal. Localizada onde? Você vai saber até onde você vai fazer o curso de formação caso seja aprovado na etapa anterior. Florianópolis, Santa Catarina. Sim, galera lá em Floripa fazendo o curso de formação. Olha que coisa maravilhosa. Legal. Agora ele vai falar um pouco do cargo. Se você não sabe o que faz um policial rodoviário federal, prazer. Policial rodoviário federal. Olha só. Ele vai ter como requisito para ingresso o diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação. E aí vem a primeira pergunta quando vem publicação do edital. Professor, precisa de nível superior? Precisa de ser formado em direito? Leu o edital? Não leu o edital. Estava lá, na segunda página do edital. Simples, fácil, tranquilo. Estou tentando passar aqui pra vocês coisas que eu enfrento mesmo, tá? Não adianta. E se você fizer isso aqui, você sai na frente desses outros candidatos bocóió que ficam perguntando. E se você já foi um bocóió que ficou perguntando, não seja mais. Por quê? Porque você tem um instrumento na mão. Seja uma pessoa boa no mundo. Tá? Quais são as atribuições? O que vai fazer o policial rodoviário federal? As atribuições do cargo gerais das classes do cargo de policial rodoviário federal sendo as seguintes. E aí, você descobre aqui o que vai fazer. Policial rodoviário federal de terceira classe, segunda classe, primeira classe e de classe especial. Atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional de atividades inerentes ao cargo de terceira classe. Atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento a vítimas e socorras, vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas à PRF. Aqui você está descobrindo o que vai fazer. Se você... Essa é... Olha o bizu do bizu. Eu não escolhi minha área ainda, Douglas. Ué, pega um edital de alguma polícia e vamos dizer que você tem aí uma predileção pela área policial. Você não sabe se você vai fazer ou não, mas gostaria de conhecer. Abre um edital de polícia e veja o que vai fazer um policial. Não é só o videozinho no YouTube que vai te mostrar. Em especial, o que está dentro do edital te mostra quais são as atribuições legais do cargo e aquilo que você, por lei, vai ter que executar. Tá? A legalidade administrativa, se você já está estudando aí direito administrativo. Então, estão todas as atribuições aqui propostas para vocês. Quanto vai ganhar o policial do aviário federal? Ele tem um subsídio, ele não tem, portanto, uma remuneração, mas ele tem sim um subsídio de R$ 9.899,88 por 40 horas de trabalho semanais. Essa é a jornada de trabalho do Polícia Rodoviário Federal. R$ 10.000,00 bruto. Isso tudo aqui não é bruto, não é líquido. Os requisitos básicos para posse. E aí, você vai ter que ser aprovado em todas as etapas e fases do concurso, ter nacionalidade brasileira, ter concluído o curso de graduação, estar em gozo dos direitos políticos, ter aptidão física, mental, pá, 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 carteiro... Aqui, mais um requisito lá para a sua posse, carteira nacional de habilitação. Faz sentido para você o cara vai ser policial rodoviário federal e o cara não ter uma habilitação? Ele tem que ter uma habilitação. Então, tá? Exigência da carreira, do que vai fazer. Quantidade de vagas, normalmente aqui, no item 4. Quantidade de vagas, R$ 1.125,00 para ampla concorrência. 300 vagas para candidatos negros. 75 reservadas para candidato com deficiência. Todas as regras para autodeclaração aqui de pessoas pretas ou pardas e para pessoas com deficiência estão no seu edital. No total, 1.500 vagas foram ofertadas neste concurso. Inclusive, recentemente, no momento que eu gravo este vídeo, 600 candidatos excedentes foram convocados. Ou seja, 2.100 pessoas estavam por lá já fazendo o curso de formação. Já fizeram as 1.500 primeiras e agora uma segunda turma sendo chamada. A escolha é unidade de lotação, nomeação e posse, todas as regras para isso. Pedido de final de fila, se você for aprovado, como é que você pode fazer esse pedido de final de fila? Aqui, das pessoas, dos candidatos com deficiência. Quais são as regras das vagas? Quais são as regras das vagas para a regra para avaliação biopsicossocial, para você pedir a parte de isenção? Vagas destinadas a candidatos negros. Mais uma vez, você tem regra lá no seu edital. Um pouquinho mais para baixo, das inscrições do concurso público. Qual o valor da taxa de inscrição, Douglas? Resposta, R$ 180,00. Está lá no seu edital. Onde você vai poder fazer a inscrição? Na internet. Qual é o período estabelecido para a inscrição? Período estabelecido no cronograma do anexo 1. Então, depois, a gente vai lá no anexo 1 e verifica quais são as datas. Você tem que fazer essa leitura. Essa leitura é importantíssima, cara. Sobre as condições de inscrição no concurso público. E aí, você vai ter procedimentos para isenção, procedimentos para pedido de isenção aqui. Possibilidade de Cade Único, se você está registrado no Cade Único, todas essas coisas. E aí, você vai saber, além do atendimento especial, caso você precise, tem pessoas que precisam ali gestantes, lactantes e tal, precisam informar essa condição da primeira etapa do concurso público. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ter uma prova objetiva com três blocos de conhecimento que será eliminatório e classificatório. Bloco 1 com 55 itens. Bloco 2 com 30 itens. Bloco 3 com 35 itens. Tá? A prova objetiva é discursiva. e aí você ainda vai ter a discursiva no mesmo dia. Tá? Texto dissertativo de até 30 linhas, também eliminatório e classificatório. É isso que você vai ter no primeiro dia. A prova objetiva e discursiva terão duração de 4 horas e meia e serão aplicadas na data apontada lá no anexo 1. O anexo 1 vai ter as datas todas, normalmente os editais do CESC e o SEBRASP. São exatamente esses. Como é que vai ser sua prova objetiva? O cara já colocou os itens lá. Você já está manjando que são itens de julgamento certo e errado. Mas ele faz questão de te explicar isso no edital. Sua prova vai valer 120 pontos. A prova objetiva será constituída de itens para julgamento agrupados por comandos e deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado de acordo com os comandos. O item certo com o C, o E, o errado se preenche com o E. Tá bom? E aí depois ele vai te falar da fórmula de avaliação da prova objetiva. É toda aquela metodologia de desconto. Você lembra disso? Desconta o item errado no ano certo e tal. Ele também vai te dizer todo esse esqueminha aqui. O item certo vale um ponto, o item errado vale menos um ponto e o item que você não preenche vale zero ponto. Essa é a fórmula. Aqui estão os critérios de aprovação. Então, quem tiver nota inferior a 15 pontos no bloco 1 vai ser eliminado. Ou seja, será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público quem obtiver menos do que 15 no bloco 1, menos do que 10 no bloco 2, menos de 10 no bloco 3 ou no global menos de 50 pontos. Quando vão ser publicados os gabaritos? Como é que vai ser a prova discursiva? Ela vai valer 20 pontos e é uma redação de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação. A prova discursiva será avaliada e pontuada de acordo com os critérios do item 10.6. Estão aqui os critérios. Quantas redações serão corrigidas? Foram corrigidas no caso. 4.500 redações. Essa informação também é importante para você. E aqui estão os critérios de avaliação da prova discursiva. Como é que você vai ter a nota da prova discursiva? Se você tiver menos que 50% você vai ser eliminado. E de recursos? Teste de aptidão? Avaliação? Todas as regras das etapas estão propostas aqui para você. Como é que vai ser a avaliação de títulos? Eles consideram aqui exercício em cargo público como experiência para o título também te leva lá para cima se você tem experiência em algum cargo público. As investigações todas que você vai ter da matrícula na segunda etapa que é o curso de formação policial. Como vai ser o curso de formação policial? que também vai ter prova objetiva prova discursiva avaliação de títulos e tal. Aliás, prova objetiva prova de física teste de aptidão física só para saber se você está realmente aprendendo e ainda apto a desempenhar ali as suas atividades. E é isso. São essas as informações que estão lá no seu edital. Não menos importante você vai ter o conteúdo programático da sua prova. Objetos de avaliação e os conhecimentos que serão cobrados de você. As habilidades estão aqui. E os conhecimentos? Língua portuguesa Raciocínio lógico matemático Informática Ética e cidadania Então assim não vou ficar grifando todos aqui mas seu conteúdo programático está todo aqui. Itens do bloco 2 quantidade de itens X está lá na informação aqui estão as disciplinas para o bloco 2 disciplinas para o bloco 3 também ele chegou por aqui do bloco 3 direito administrativo tudo isso lá no seu edital certinho bacaninha e o anexo 1 com o cronograma previsto para período de solicitação de inscrição período para solicitação de isenção da taxa de inscrição divulgação das isenções lá de quem foi aceito como isento da taxa data limite para pagamento das taxas de inscrição data da prova realização 28 de março de 2021 foi a data que ocorreu aí a prova tudo isso pessoal está no seu edital lá no fundo lá no final tem mais regras tem mais coisas porque são muitas etapas neste concurso este edital tem 100 páginas é importante ler sim todas não você vai ver que algumas coisas você vai passar direto você só vai para as informações que são mais importantes se você negligenciar essa parte muito possivelmente você já sai atrás de outros candidatos não negligencie leia o edital seja um ótimo candidato e você tenho certeza que vai conseguir sua aprovação não negligenciar não negligenciar mesmo é isso Obrigado.